As técnicas de defesa para escapar de situações desagradáveis, principalmente em períodos como o carnaval, serão ensinadas pela professora Teomália Barbosa, a primeira mulher faixa preta de Krav Maga do Centro-Oeste. Começamos com a estratégia para se livrar de alguém que tenta agarrar de frente. A mulher está no meio de uma multidão e de repente um homem tenta agarrá-la, tenta beijá-la à força. O que ela deve fazer? Então, nessa situação que ele vem para me agarrar, eu tenho os meus braços livres. Ele me agarrou, eu posso enfiar o dedo nos olhos, certo? Pressiono e jogo para trás dele. E daqui eu saio correndo. De costas. A primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é inclinar o tronco, para ele não me levantar do chão. As minhas mãos vão escorregar para trás, eu pego a genital dele e daqui eu posso começar a chutar, esfregar a genital e daqui ele vai sentir dor o suficiente para a gente conseguir sair da situação. Se tentarem levar a bolsa ou mochila. Bom, é normal que a pessoa passe e pegue a bolsa e saia puxando, certo? Para que isso daqui não aconteça, eu tenho que travar. A forma mais fácil de travar é levar a mão no ombro contrário, porque é que ele leva todo o meu corpo. Eu aproveito que ele está me puxando e daqui eu entro com um pisão no joelho dele e daqui eu saio correndo. Numa tentativa de imobilizar, puxando o cabelo por trás. Ela vai juntar as mãos atrás, tentando pegar a mão do agressor, se não conseguir ela vai juntar o máximo que ela consegue, certo? Ela vai dar um passo para trás e vai bater na genital e subir o cotovelo na altura do rosto dele. E vai batendo e dali sair o que conseguir ele bater o mais que ele consegue. Um objeto como uma chave, somado à técnica certa, vira arma na hora de se defender. O objeto sempre vai servir para potencializar ou a minha defesa ou o meu ataque, ou os dois ao mesmo tempo, certo? Então, a maioria das pessoas anda com uma chave na mão, chave de carro, chave de casa, certo? Eu tenho uma ponta de ferro. Eu posso potencializar o meu soco com uma ponta de ferro. Eu coloco entre os dedos que se ele vem daqui, eu consigo dar um soco com uma ponta de ferro. O efeito que eu tenho no agressor é muito maior, certo? Ou numa situação que eu vejo que o agressor está vindo, eu consigo jogar para poder sair daquela situação. E numa tentativa de enforcamento. Eu estico o braço, perna ao contrário, vai para trás, eu giro e bato na altura da tempo do agressor. O Krav Maga usa movimentos curtos e objetivos que podem ser executados por qualquer pessoa em defesa própria, tendo o corpo como arma. Muitas pessoas, principalmente mulheres, chegam aqui com medo de andar na rua, né? Com medo de que pode ser assaltado, com medo de que, ah, dentro de casa estou sofrendo agressão ou no trabalho sofri alguma agressão. Então, quando você chega num local e você entende o que você pode fazer e vê que aquilo ali não é difícil, opa, não, calma aí, a postura muda. A pessoa começa a entender que ela pode. Ela pode andar na rua mais tranquila, ela pode ir num cinema, ela pode ir num show, ela pode participar do carnaval, ela pode, enfim, participar de qualquer coisa que ela sabe o que ela pode fazer, certo? E até onde ela pode ir. Então, o Krav Maga, ela te dá mais essa autoconfiança e esse autocontrole também, de saber o que você pode e aonde você pode. Teomália conta que foi apresentada ao esporte pelo pai, isso por vídeo. Logo, ela procurou uma academia e, com 18 anos de dedicação e disciplina, se tornou faixa preta. Está entre um seleto grupo de instrutoras habilitadas pela Federação Sul-Americana de Krav Maga. Como o Krav Maga é uma defesa pessoal, não existe competição, né? Você vai evoluindo, mas eu uso uma frase que é qualquer criança que entra em qualquer luta, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, qualquer criança que entra, o sonho dela é um dia chegar à faixa preta, porque a maioria dos professores são faixas pretas, né? E sabe a dificuldade que é para chegar lá. E no Krav Maga não é diferente, só que é quase impossível, eu vou dizer dessa forma. Só que não é, né? Quando você vê que você tem a capacidade, sendo mulher ou homem, que você consegue chegar à faixa preta, você para e fala assim, não, eu consegui. E aí daqui para frente é só melhorar. Bom, com o Krav Maga já é possível sair daqui com algumas noções de defesa numa primeira aula. A Thelma já me ensinou algumas coisas aqui. O Marcos vai ser o meu agressor. Vamos ver se vai funcionar. Serão duas tentativas, duas demonstrações. Vou passar o microfone para ela, ela agora é a repórter e eu vou ser a vítima. Vamos lá, Marcos. Bom, a primeira situação é quando a pessoa pega com duas mãos. Você vai fechar a mão, vai vir com a outra mão por dentro, puxa sua mão para cima e sai da situação. Certo? Parece fácil, gente, mas eu já treinei antes, tá? A segunda? A segunda, ele vai pegar a mão na frente de mão. Ele se pegou para o mesmo lado. Importante, abrir bem a mão, abre bem a mão, e isso joga o peso para frente e puxa a mão para a cintura. Pronto. Ah, sim, foi fácil, porque vocês não viram antes. Mas eu acho que na hora ali do nervoso, né, é preciso também ter um controle, tem que agir rápido para que tudo isso dê certo. Isso, você, durante as aulas, a gente trabalha a repetição para que isso se torne mais comum, mais natural para você fazer, certo? Mas na hora do desespero, vem alguma coisa, e essa coisa é o que tem que funcionar. Para quem se interessa em fazer o Krav Maga, deve procurar uma academia licenciada. Ele pode ser praticado a partir dos oito anos, com a presença dos responsáveis, ou a partir dos dez, sozinho, apenas com os professores. A Miriam trouxe a filha Nicole na primeira aula. Eu acho importante que as meninas tenham esse conhecimento de defesa pessoal, né? E, além do mais, é uma atividade esportiva, né? Muito interessante. E já tem tempo que eu queria colocar, e agora surgiu a oportunidade. Eu achei que é possível aprender, se prestar bastante atenção e não se distrair tão fácil. Mas é bem legal de aprender assim. As filhas da Aline já praticam o Krav Maga aproximadamente um ano. O objetivo passa longe da violência. Pelo contrário, é um exercício de autodefesa e que elas saibam se desvencilhar de uma situação de eventual risco, perigo, para que não sejam vítimas presas fáceis, infelizmente, desse mundo que a gente vive, que é violento sim, mas que exerçam o autogoverno, o domínio próprio também, de não se meter em confusão, porque o objetivo não é esse, né? Agredir, é se defender. Várias coisas eu já consigo me defender, por exemplo, uma vez uma amiga minha me pegou pela mão, aí eu fui lá e fiz a soltura de mãos, que foi o que você fez.